Em Oeiras, o verão é feito das cores do céu, da areia e da água do mar. É feito de esplanadas, de sol e de diversão, de música, de espetáculos, de momentos bem passados, de desporto, de ar livre, de dias longos e de noites animadas. Venha ao Oeiras e descubra por si. Temos um verão à sua espera.